Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, galera, mais um invasão de vingança aqui, beleza? Pegou uma base repetida aqui, então vou mostrar pra vocês aí onde colocar o C4 Onde você tá abrindo aí o melhor caminho pra tá invadindo essa base aí Eu fiz uma duplicação de itens aqui também, acabei de troux... Acabei trazendo alguns itens aqui comigo como peixe, então eu coloquei aqui na caminhonete, beleza? Então vamos explodir aqui o C4 e é o seguinte, tá galera? Eles levaram bastante coisas minhas aí, no último vídeo aí que eu tô postando Que saiu da terceira semana aí da temporada, eu mostrei os itens que eles levaram Então acompanha o vídeo anterior aí pra vocês verem o que eles levaram o meu, tá? E é o seguinte, ainda bem que eu peguei essa base aqui repetida Que aí eu consigo pegar todos os itens de volta, tá? Então deixa eu dar um corte já nele aqui pra eliminar rapidamente Já era Cachorro ali também já dando uma ajuda Acho de bola Beleza, eliminado Então eu vou abrir todos os baús primeiro com a explosão, esse aqui já foi, ó Então já tem itens aí que duplicou Vamos ver Vamos abrir todos os baús aqui Esse e esse aqui também E vai dar pra abrir todos os baús, tá? Mesmo com barulho aí Nas outras casas, nas outras paredes aí não tem nada, tá? Só vai ter baús aqui nessa parte aqui mesmo, nas outras não vai ter nada Deixa eu já eliminar esses aqui, colocar pra encher energia Com a massa de serra mesmo Porque ela já dá um corte só enquanto o cachorro vai eliminando E outra dica aí galera É você sempre Quando você for vir em invasão Peraí, deixa eu dar um corte aqui É você sair da base Com sede, com fome, essas coisas Porque se caso você for precisar morrer na invasão Pra levar mais itens E a base não tiver espinho nem nada Você não ficar se matando aí, beleza? Então vamos abrir todos os baús aqui E depois eu vejo todos os itens que vêm nele Vou abrir todos E se for preciso aí morrer na base Eu já vou morrer aí de sede, né? Que no caso aí já tá quase Já apareceu a setinha ali Agora já tô com o machado de ferro Eu trouxe bastante machado de ferro Pra quebrar esses baús mais rápido É três pancadas e ele já era Vai vir as três hordas de zumbi A gente vai enfrentar as três hordas Acho que já vai vir mais um aqui agora Beleza Eita, já arrancou aqui Uma parte do uniforme Cachorro também ali já tá ficando Peraí Não forte, já era Trouxe pouca cura também Já como eu conheci a base Já sabia que ia vir só três hordas Eita, o cachorro já tá cansando também Ficou triste ali Só ficou esse Já era Agora vamos quebrar o restante dos baús aqui Deixa eu ver Foi esse aqui que quebrou Esse aqui agora Beleza, já foi também E esse aqui é o último Beleza, a cota certinha aí Pra poder levar as coisas pra base Então deixa eu ver já Deixa eu pegar essa gasolina aqui Bem, aqui não veio nenhum item assim De duplicação Aqui já veio a minha Ó, deixa eu já pegar tudo isso aqui Colocar isso aqui pra trás Beleza Ó, que revista eles deixaram Duplicou essa maletinha também Eu usei um aí no vídeo anterior Então vai ficar Eu tô com três maletas dessa Meus lances granadas Duplicaram tudo Eles deixaram um monte de coisa lá na base também Vou mostrar pra vocês Cadê? Vou colocar já umas coisas na moto aqui Minhas carteiras Duplicou também Madeira de freixo Eu acho que eu vou ter que morrer Aqui na invasão mesmo Pra poder levar tudo Porque tem muita coisa aqui Ó, mais carteiras aqui Deixa eu colocar algumas coisas Já na moto Cadê? A moto tá aqui Beleza Deixa eu colocar essas aqui Esse aqui Ó, essa granada já veio dois Tá, galera? E ficou um lá na Na base também Então eu consegui duplicar Bastante coisa aqui, hein Deixa eu já Colocar a gasolina Vamos pegar o restante dos itens Que ficou aqui Esse aqui Eu vou levar Cadê? Vem cá Aê, beleza Poxa, vai uma modificação roxa aqui Mas eu já tenho ela Então eu vou deixar pra trás Essas coisas aqui Vamos ver se vai compensar Eu morrer aqui nessa invasão Cadê? Aparentemente já conseguimos tudo aqui Deixa eu ver se vai ficar Alguma coisa aqui pra trás Vê, deixa eu ver É, ficou bastante coisa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou morrer aqui nessa invasão E vou voltar pra pegar Esses itens que ficaram aqui, hein Só que eu não vou esperar Morrer de sede, não É, sendo que já tá quase Eu vou ali no espinho ali mesmo Deixa eu ver Acho que tem espinho aqui É, deixa eu Eu vou esperar morrer de sede aqui mesmo Já tá indo E bom que o cachorro também Ele já vai Dar uma reiniciada aí Ajudou bastante Cadê? 2, 2% Deixa eu morrer logo no espinho aqui Porque até esperar esse personagem morrer E tem uns espinhos aqui em cima Cadê? Aqui, ó Tem esses espinhos aqui E meu personagem vai nascer aqui mesmo Então show de bola Já morri Vou lá guardar os itens lá na base E voltei aqui na base, ó Já fui deixar os itens lá na minha base Vou pegar os itens que ficaram aqui E galera, o negócio é o seguinte Teve item que até triplicou, hein Vou mostrar pra vocês quando eu voltar lá Deixa eu já colocar algumas coisas pra cá Esse aqui Esse aqui Deixa eu ver Vou colocar só a arma aqui Já que eu não vou precisar mais Cadê? Deixa eu pegar os itens que ficaram aqui Ficou mais algum? Não Já vou encher a moto Lá embaixo A moto Cadê? Eu devia ter colocado a habilidade ali pra correr Aí Deixa eu guardar esses itens aqui Vou colocar os itens ali Que não duplicaram Esses itens normais aqui Esses machados de ferro também eu vou levar Vou levar tudo pra casa de novo Deixa eu deixar aí essas coisas Deixa eu ver aqui Eu devia ter tirado a gasolina dali Mas não tem problema Só dá pra colocar ela mesmo Vamos ver o que ficou aqui pra trás Que eu já vou pegar tudo Esse aqui Eles levaram Vou levar tudo Esse aqui Tudo que der pra levar aí, hein Deixa eu já colocar aqui Esse aqui eu vou comer tudo Não vou levar também não Tá cheio de comida lá em casa Esse aqui também não Não tem nada Aqui vazio Esse aqui eu acho que também tá vazio Tem umas pancadas aí Mas não vou levar a bancada Fácil de fazer ainda Essas coisas aqui também Vou deixar pra trás Quero dizer que seja só isso A pilha, cartão Esses cartões aqui Acho que vai ser só isso mesmo Que eu vou levar, hein Vamos ver se tem mais alguma coisa Ó, tem madeira O negócio é o seguinte Eu vou deixar esse aqui Deixar esse aqui também Levar Pera aí Pera aí Tá calma Esse aqui eu vou trocar Por isso Filete verde Levar essas bauxita aqui Eu queria que seja isso, tá Ó, esse aqui eu vou trocar também Vou levar uma dessa E ainda vai ficar itens pra trás, hein A base é muito Teve muitos itens aqui Ainda vai ficar alguns pra trás, hein Deixa eu ver aqui Esses aqui eu não vou levar não Então é isso O importante já foi Que foi os itens que duplicaram Beleza? Então a base aí é só esses baux Tem 10 baux aqui nessa base aqui A gente conseguiu bastante itens aqui Ó, então eu vou voltar lá Pra mostrar pra vocês os itens que duplicaram Beleza? Então eu vou voltar lá na base E voltei aqui na minha base Beleza, galera? Negócio é o seguinte Os itens que duplicaram Eu coloquei aqui nesse baú aqui Que esse baú também duplicou Tá? Esse daqui que eu tô usando Praticamente triplicou as coisas aqui Deixa eu colocar aqui Tudo que duplicou E vou jogar As outras coisas em outro baú Vamos ver Beleza Esse aqui foi um Nossa, muita coisa, mano Deixa eu jogar essas coisas pra cá Beleza? Então Cara, deixa eu tirar essas coisas aqui também do Pra mostrar só os itens Que eu consegui Triplicar aí no caso, né? Nessa invasão Vou pegar todos aqui Mano, encheu o meu inventário Nossa, mano Eu acho que eu aprendi até um esquema novo aí, hein? Acho que eu aprendi até um esquema novo Nossa, não vai nem caber aqui no No meu inventário Tanto item, ó C4 triplicou Isso aqui, ó Eu não tô nem no farmar Freixo lá VSS Ó, V3 aqui também, ó Vixe Maria Ó os itens aí que duplicaram Triplicaram Mano, muito legal mesmo Deixa eu tirar um print aqui As maletas também, ó Que se compra, né? Na loja Consegui duplicar aí Usei uma no vídeo anterior aí Beleza? E os itens que eu coloco Pra eles aí E é o seguinte Eles quebraram esses baús aqui, ó Eles conseguiram entrar aqui Quebrou esses três baús Então parece que eu já aprendi um esquema novo aí Pra colocar mais baús aí Pra triplicar os itens, hein? Vou mostrar pra vocês aí em outro vídeo Beleza? Os itens que eu coloco aqui Fora aqueles outros lá Tipo fio de cobre Essas coisas aqui Que tá aqui na moto Depois eu vou Deixa eu já colocar aqui Pra vocês verem, ó Caramba Vê o item pra caramba, velho Eu coloco isso aqui tudo lá, ó Essas placas aqui Que eles gostam de trocar, ó Mais alguns itens aqui Deixa eu pegar Cadê? Esse aqui eu ponho pra eles Não, esse aqui não Esse aqui, ó Bauxita Essas coisas eu coloco tudo pra eles, ó Esse aqui Esse aqui Galera Galera sempre fica pedindo pra eu mostrar O que eu ponho pra eles lá, ó Esse aqui Esse aqui também, ó Eu ainda vou montar Vou colocar os itens ali Pra duplicar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui As coisas que eu coloco no baú Beleza? Eu só encher aqui a partilheira Coloco tudo aqui e tal Beleza? Esse aqui não vou pôr tudo, não Esse aqui eu vou pôr só um E é isso, ó O baú aí que eu deixo os itens Depois eu coloco mais Beleza? E agora eu acho que eu vou colocar Mais de um baú aqui, hein Pra eles poderem estar fazendo Mais trocas aí Triplicando os itens Beleza? Então comentem o que vocês acharam Deixem sua avaliação no vídeo Se inscrevam e até o próximo Falou!